Aprenda a respeitar, vai! Esse pente aqui é de 90, desse jeito invejoso não aguenta Seu caô eu não curto e não compartilho porque hoje eu tô na moral E XD tá bombando de novo, fica frio meu chapéu não mordo Só não mexe comigo, eu não mexo contigo e a vida se segue normal Já entrei em contradição, já pulei e bati o pé Já passei o cerol, já cortei o geleque, gritei e deixei de mulher Já bati muito tempo na lata e também já zoei o pastor Vi o bicho pegando o neguinho, apanhando e batendo lá no corredor Nessa vida tu vale o que tem, mas se liga no que eu vou dizer Se você hoje planta maldade, amanhã com certeza você vai colher Você não é melhor do que eu, também não sou melhor que você O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer Ficar tudo abaixada voltando, pra unir mas nunca separando Me disseram que MC da antiga tá morto, enterrado e nunca vai voltar Meu amigo você tá errado, sai pra lá se a mano é recalcado Sou de ontem também sou de hoje, talvez amanhã tu vai ter que aturar Esse pente aqui é de 90, desse jeito invejoso não aguenta Seu caô eu não curto e não compartilho porque hoje eu tô na moral Peixes dentro tá bombando de novo, fica frio meu chapéu não mordo Só não mexe comigo, eu não mexo contigo e a vida se segue normal Nessa vida tu vale o que tem, mas se liga no que eu vou dizer Se você hoje planta maldade, amanhã com certeza você vai colher Você não é melhor do que eu, também não sou melhor que você Segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer Ricardo da bachada voltando, pra unir mas nunca separando Me disseram que MC da antiga tá morto, enterrado e nunca vai voltar Meu amigo você tá errado, sai pra lá se a mano é recalcado Sou de ontem também sou de hoje, talvez amanhã tu vai ter que aturar Nessa vida tu vale o que tem, mas se liga no que eu vou dizer Se você hoje planta maldade, amanhã com certeza você vai colher Você não é melhor do que eu, também não sou melhor que você O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer Nessa vida tu vale o que tem, mas se liga no que eu vou dizer Se você hoje planta maldade, amanhã com certeza você vai colher Você não é melhor do que eu, também não sou melhor que você O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer O segredo da vida pra achar a saída é lutar, batalhar pra vencer